Pedro Valora Falando de amor Essa voz louca, esse soluço É claro que ele já saiu pro mundo Tô me ligando a essa hora Foi tão forte a pancada que quebrou seu coração quando batu a porta Quebrou a cara, mas eu vou te buscar Pra ver se vem quebrar a minha cama Não chora bebê, não chora bebê Fica comigo que tu não vai mais sofrer Não chora bebê, não chora bebê Se ele te vem chora vou te fazer gemer Não chora bebê, não chora bebê Fica comigo que tu não vai mais sofrer Não chora bebê, não chora bebê Se ele te vem chora vou te fazer gemer Tu não vai mais sofrer É pra tocar no parelhão E no seu coração Falando de amor Essa voz louca, esse soluço É claro que ele já saiu pro mundo Tô me ligando Tô me ligando a essa hora Foi tão forte a pancada que quebrou seu coração quando batu a porta Quebrou a cara, mas eu vou te buscar Pra ver se vem quebrar a minha cama Não chora bebê, não chora bebê Fica comigo que tu não vai mais sofrer Não chora bebê, não chora bebê Se ele te vem chora vou te fazer gemer Não chora bebê, não chora bebê Fica comigo que tu não vai mais sofrer Não chora bebê, não chora bebê Se ele te vem chora vou te fazer gemer Tu não vai mais sofrer Pedro Valora Chama Tchau Tchau